Vem comigo agora acionando o Revana Oliveira, que chega agora ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, trazendo a informação que com a nova prisão do médico Nicodemus Júnior, Estanislau Moraes, a polícia espera que mais mulheres tomem coragem e façam denúncias. Isso porque ele passou pela audiência de custódia nessa prisão de Abadiânia e vai continuar preso, né, Revana? Boa tarde. Oi, Eloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Isso mesmo, a polícia espera que mais vítimas apareçam, mesmo porque depois que ele foi solto, muitas que estavam aí com a intenção de fazer essas denúncias recuaram. Mas depois dessa prisão dele, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher lá de Anápolis já recebeu uma nova denúncia e é sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Isabela Joy, que veio gentilmente nos falar com a gente aqui no Balanço Geral. Muito boa tarde, doutora. Obrigada pela presença. Obrigada. Tem então essa nova vítima, ela já prestou depoimento, ela contou o quê? O fato é o mesmo, né? As mesmas palavras, os mesmos modos operandi, a mesma forma de praticar atos libidinosos, fazendo com que a vítima também pratique atos libidinosos nele. Então ele também vai responder por mais um crime de violação sexual mediante fraude. Já contando com 54 vítimas. Ele foi detido novamente. Quanto mais vítimas aparecerem, mais possibilidade tem dele continuar preso? Como é que funciona isso? A prisão preventiva, ela não tem um prazo, né? Mas quanto mais vítimas aparecerem, a condenação dele, a pena dele será maior. Isso é muito importante pra gente. Certo. E eu queria que a senhora explicasse pra essas mulheres que às vezes estão com medo de denunciar, qual é a importância delas fazerem isso? É, é muito importante porque muitas se sentem, estavam com medo, se sentem amedrontadas ou até acham assim, ah, já tem muitas vítimas, não precisa. Mas cada mulher que foi violentada é um crime a mais, uma pena a mais e ele tem que pagar por todos os crimes que ele cometeu. Então a gente pede que elas procurem a delegacia pra registrar suas ocorrências. Mesmo que de repente sejam de outros municípios, como foi esse último caso, né? Sim, com certeza, mesmo que sejam de outros municípios. Sim, Aloares. O médico já foi ouvido, já prestou o depoimento ou só depois de todas as denúncias é que a polícia vai ouvir o depoimento dele? O médico já foi ouvido ou só depois de todas as denúncias que ele será chamado à delegacia? É, ele já foi ouvido no interrogatório do nosso inquérito, né? Inclusive ele negou que tivesse alguma intenção sexual, que era tudo ginecológico, tentou culpar as vítimas, que é o normal de um abusador, mas a gente sabe que não aconteceu, porque são 54 vítimas com o mesmo relato. E no interrogatório dele em Abadiânia, no inquérito de Abadiânia, ele preferiu ficar em silêncio. Doutora, já tinha quanto tempo que ele estava agindo dessa maneira? É, nós temos informações que ele atua desde, assim, crimes mesmo desde 2014 que a gente tem informações. Mas ele atua desde 2011, salvo engano, então assim, podem ter vítimas diante disso também. E tem outras cidades que a senhora já tem informação que ele atendeu, além de Anápolis, além de Abadiânia? É, em Goiás, provavelmente, que eu sei, é Anápolis, Abadiânia, e tem as cidades do Pará, em Ourilândia do Norte, que ele atendeu, que tem vítimas lá no Paraná, na cidade de Porecatu e Açaí. Certo. Luaris, tem mais alguma pergunta para a doutora? Revana, nesse caso de atuação em outros estados, essas vítimas já tinham feito denúncias da polícia ou não em outros estados? As vítimas de outros estados já haviam feito denúncias por lá? É, nós temos de uma de Brasília, né, que já teve a sentença condenatória, uma do Paraná, que tentou registrar a ocorrência, mas o caso dela acabou sendo arquivado, mas a gente acredita que tem muito mais que talvez estejam com medo e que ainda não denunciaram. É, por isso, Luaris, a gente reforça mais uma vez, né, a pessoa, caso não queira ter a identidade revelada, né, doutora? É, só para a gente finalizar com isso, ela tem que ir à delegacia, mas esse depoimento dela pode ficar totalmente em sigilo? É sigiloso, todo crime contra dignidade sexual, ele fica em segredo de justiça. Então, é uma tranquilidade para as mulheres que não queiram ter aí a identidade exposta, se ficam com medo, é uma oportunidade de contribuir com as investigações da polícia e também para que esse crime, né, não fique impune, para que esse médico realmente pague pelo que ele cometeu. Luaris. Ó, Revana, e assim, é até bacana a gente ter você, né, como uma repórter mulher, falando disso também com a delegada, porque assim, a alegação dele, ele chegou a falar numa entrevista aqui para a Record, que as mulheres, elas se excitavam durante a consulta, como não se excitavam com o marido. Todo mundo sabe, né, Revana, que uma consulta, o homem no urologista, a mulher no ginecologista, ela é uma consulta, de certa forma, invasiva, então é impossível alguém falar em excitação, essa coisa toda, uma consulta ginecológica, como ele alega, né, Revana? Sim, Luaris, é uma consulta que são procedimentos técnicos, né, ali o médico vai fazer os exames, seguindo ali todo um padrão e em nenhum momento o médico sério, ele vai passar desses limites, né, então assim como a doutora acabou de nos explicar, né, que muitas vezes, muitas vezes não, ele praticamente, no depoimento dele, colocou a culpa nas pacientes, mas, obviamente, né, primeiro, esses exames, a gente até fez uma matéria sobre isso esses dias aqui na Record, né, de um médico explicando a importância de se ter um assistente, de se ter alguém, um parente ali ao lado, justamente para que essa consulta seja feita por segurança, né, no caso dele, a gente sabe que muitas vezes ele pedia para que quem estava acompanhando saísse ali do consultório para ficar sozinho com a paciente, né, uma atitude errada, portanto, também serve de alerta para as mulheres que, principalmente as jovenzinhas, né, que vão uma primeira vez no ginecologista, né, para ter esse ponto, esse cuidado, né, pedir para alguém ficar lá ali junto, se a mãe não pode ir ou uma pessoa de confiança, chama ali a secretária, a assistente, para que esse procedimento seja feito da melhor maneira possível e com respeito de ambas as partes. Agora, a delegada sabe se ele dispensava a assistente, a enfermeira, auxiliar nos procedimentos só com as mulheres que seriam abusadas, é que alegaram abuso, ou ele não tinha esse tipo de profissional justamente para não atrapalhar essas investidas? Delegada, as vítimas dele, a maioria, mulheres bonitas, né, e as vítimas, as que não foram vítimas, ele atendia sozinho também, ou para algumas tinha ali alguém para auxiliar no consultório? Não, praticamente todas ele atendia sozinho, ele não tinha nenhum auxílio no consultório. E isso, será que já seria de forma premeditada, algo nesse sentido? É, a gente acredita que sim, né, mas a gente não tem como provar, mas ele não atendia com nenhum enfermeiro, técnica de enfermagem, e também não deixava que a vítima tivesse algum acompanhante. Doutora, é importante a gente falar sobre isso, de ter uma profissional ali junto para auxiliar, que é segurança não só para paciente, mas para o médico também, né? Com certeza, com certeza, para que não venha também alguém falar que aconteceu uma coisa que não aconteceu, né? Oloares? Obrigado, Revana, obrigado, delegada. É um caso que deixa a gente chocado, mas só lembrando, né, principalmente para as mulheres, é muito importante você procurar o ginecologista sério, porque pode prevenir muitas doenças e evitar câncer do colo do útero, mama e várias outras formas, porque graças a Deus, os profissionais dessa área são muito, mas muito sérios mesmo, né? Isso aí é uma exceção, né? Obrigado, Revana, obrigado aí pela informação. O que é isso aí?